Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, o Lázaro volta a invadir casas e chacras, né? E come chocolate, bebe água, pega as coisas nas chacras e vira tudo. E eu vou colocar um trechinho do vídeo, tá certo? Um trechinho do vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui é o seguinte ó, os copos d'água aí ó. Os copos d'água, o repelente. Aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, o seguinte ó, os copos d'água aí ó. Os copos d'água, o repelente. E aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, os copos d'água, o repelente. E aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, os copos d'água aí ó. Os copos d'água, o repelente. E aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, os copos d'água aí ó. Os copos d'água, o repelente. E aqui ó chefe, tem uma calça suja e uma meia também. Aqui ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Aqui ó, o seguinte ó. Então galera, ele faz isso aí né, faz devastas nas casas das pessoas, invadem. A sorte que nessas casas que ele vai, às vezes, não encontra ninguém, graças a Deus né. Graças a Deus ele não encontra essas pessoas. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo. E qualquer novidade a gente volta no caso, Lázaro, tá certo? Fiquem todos contigo.